Tá com soninho? É mimi? É mimi? É mimi, mamãe É mimi É mimi Mia! É mimi Mia! Mia! É mimi É mimi É... É minha É minha É minha É minha Mia É mimi? Boa noite Tchau Mamãe Você quer mamar? Mamãe Cadê o mamar? Bêbado Mamãe Não, mamãe tá lá em cima Olha lá o mamar Olha lá o mamar Não, mamãe Não tá na bolsa não Olha lá o mamar Olha lá Lá em cima o mamar Burraldinha Burraldinha Tchau 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 Tchau